Música Olá, bem-vindos às notícias globais de Rodeon. Chompeon é um lugar onde todos os membros desejam orar e encontrar o aspecto original da criação de Deus. É o lugar para purificar nosso espírito. Esta semana, além das notícias das missões, temos a mensagem da Verdadeira Mãe aos membros que participam de um seminário de espiritualidade de Rodeon Chonshin Chombo, de 40 dias, e compartilhamos detalhes do Festival do Amor Verdadeiro que a Verdadeira Mãe participou na igreja de Nam Mian Jiu. Vamos assistir! Os seminários de espiritualidade Rodeon Chonshin Chombo, de 40 dias, foram iniciados pela Verdadeira Mãe em julho de 2022, com a esperança de formar líderes puros que sintam o coração de Deus. Está em curso o quinto destes seminários, e os membros que assistem realizam vigílias de oração, práticas no Chonshin Chombo, recebem palestras sobre o testemunho, e o praticam e estudam o curso e a teologia dos verdadeiros pais, continuando a tradição de devoção. A Verdadeira Mãe, informada sobre este quinto seminário em curso, visitou os seminaristas, e compartilhou com eles uma valiosa mensagem. Após saudar a Verdadeira Mãe, e entregar flores e presentes, o reverendo Bansan Il fez uma emotiva oração, seguido de um relatório do diretor do Chonshin Won, Ligson. Chonshin Won에서 맑고 순수한 아이들을 초등학교부터 순수하게 길러야 한다. 제사장 제도로 나갈 때 하늘의 소리를 듣고 하늘의 마음을 전할 수 있는 사람을 길러내는 것이 Chonshin Won이다. 순수하지 못하고 순결하지 못한 지도자는 절대로 나서지 못한다. 그러니 정성들여 흠과 티를 없애도록 교육하는 Chonshin Won이다. 이제는 청인국 시대에 맞게 살아야 한다. 작년도 7월 달부터 1차 영성 수령, 2차, 3차, 4차에서 이번 10월 21일부터 11월 29일까지 5차 영성 수령을 하게 되었습니다. E então compartilharam com a Verdadeira Mãe alguns testemunhos e impressões sobre este seminário de espiritualidade. 참 아버님 성화 11주년 때 이기성 원장님의 말씀을 듣고 영성 수련에 가고자 다짐하였고 한반도 평화와 독생여 참 어머니를 세상에 알릴 수 있도록 간절히 정성 드리고 싶었습니다. 수련의 첫날에 꿈을 꾸었는데 어떠한 흑인이 저에게 총을 쏘아서 맞아 죽어가는 꿈을 꾸게 되었습니다. 모든 것을 내려놓고 재료의 상태로 수련을 받아야겠다는 다짐을 하였습니다. 어머님 이제 여기서 받은 이 선물을 다른 사람께 전달되는 사람이 되겠습니다. 다시 한번 여기에서 만나뵐 때는 신통일 한국의 영웅이 돼서 돌아오겠습니다. 이제는 어머님의 그 슬픔의 눈물을 흘리지 않게 하는 자녀가 돼서 돌아오겠습니다. 언제나 저를 기다려주고 사랑해 주셔서 감사합니다. 하늘 부모님의 사랑, 참 부모님의 사랑은 얼마나 더 큰가 그리고 얼마나 고생하셨는가 생각하게 되었습니다. 제가 그동안 잘못 이해하고 잘못 생각하고 있었음을 깨닫게 되었습니다. 이번 영성 40의 수련을 통해 하늘 부모님과 참 부모님을 제대로 이해하고 위로가 될 수 있는 자녀가 되자고 다짐하였습니다. 영성 40의 수련이 반 정도운 지금 천심을 이해하고 하늘 부모님과 참 부모님께 그리고 육심의 어머니께 효도하는 자녀가 되도록 하겠습니다. após escuchar os testemunhos, a verdadeira mãe compartilhou com eles uma mensagem sobre as verdades providenciais que a humanidade deveria conhecer e pediu aos jovens da segunda e terceira geração que não permitam que nada os desanime. O que é isso? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. A verdadeira mãe fez sua entrada, recebeu os parabéns correspondentes e compartilhou a alegria de cortar o bolo celebratório. Ela brindou palavras de alento para avançar para a unificação da Coreia Norte-Sul e a Restauração Nacional com um coração incendiado. A Restauração Nacional com um coração incendiado. I, I, I've met em um marido de monck pod de chuvas de chuvas de chuvas. E aí 중심적인, 앞장서서 일해왔던 원로들이 많이 있다. 그래서 그 원로들이 트렁크돼요. 하늘 부모님과 참부모님과 일체가 된 자리에서 성장해요. 많은 가지를 이뤄내고 열매를 만들고 꽃을 피우는 아름다운 이 남양주 교회가 되기를 추건한다. 이 나라 남한의 5천만 인구가 다 참부모를 알고 하늘 부모님을 모시고 사는 백성들이 돼야 돼. 그러기 때문에 시 도 복귀, 국가 복귀 제1호로서 해야 한다. 그러니까요! 그러니까요! 그럼 foi lida uma declaração de resolução da congregação a liderar a tarefa da restauração da nação. Diversas expressões da cultura Rio de Jon foram interpretadas por famílias dos membros mais velhos da igreja e por um coral de louvores. A irmã mais velha, Hansu Gui, agradeceu expressamente à verdadeira mãe o renascimento espiritual nas atividades que estão trazendo de novo as famílias que estavam afastadas. A senhora Han e os membros de sua família saudaram a verdadeira mãe, que os alentou a serem sempre uma família exemplar para o resto dos membros e famílias. O pastor jovem da igreja, Kim Hyo Sok, agradeceu a sua nomeação e relatou que com o apoio dos principais condutores da igreja do grupo Sun Ha vive o renascimento espiritual. Após os testemunhos e impressões, cantaram o coral Arirã, Old Angels e um animado grupo do departamento de jovens Sun Ha. Então cantaram todos juntos, nossa esperança é a unidade, como canção de resolução para a restauração nacional e a reunificação da Coreia. Amém. Obrigado. O diretor da filial Nam Yanju da UPF, Kim Son Te, liderou os três Okman Seis, que deram um passo para tomar uma fotografia comemorativa para concluir o evento. Certamente, todos os presentes, famílias abençoadas, membros e embaixadores da paz, levarão para sempre sua memória e seu coração, o vivido junto com a verdadeira mãe, uma forte inspiração a cumprir o sonho de Deus no marco da visão 2025. O Círculo de Veteranos da Federação Nacional para a Coreia Selecionificada, junto com a UPF, celebrou eventos que uniram a vontade da paz dos veteranos ativos da Zona Sul de Seul e da província de Gyeonggi-do. Doutor Yan Tianchik ditou a Conferência Central do evento de Seul e enfatizou o papel que devem cumprir os 9 milhões e meio de veteranos da Coreia, nessa atividade histórica que demanda este tempo. Parque Nohi, presidente do Comitê Central, explicou que o Círculo está fazendo de tudo o possível para abordar os problemas que enfrentam o nosso tempo, para preparar a era da reunificação. No evento da cidade de Suwon, participaram 150 veteranos conscientes do papel que devem cumprir neste tempo. O Círculo de Veteranos leva a cabo uma variedade de atividades preparatórias para a futura Coreia Selecionificada, dispostos a unir a sabedoria e a experiência dos mais velhos, e ser partícipes de uma Coreia que alienta grandes esperanças. A UPF das Filipinas organizou um significativo evento que convocou 95 líderes de diferentes campos, que se desempenharam além como embaixadores da paz. Celebrado sobre o tema Revisão para a Paz e a Reconstrução Nacional, se referiram ao papel do embaixador na promoção da paz, a harmonia e a mudança positiva, e subliou a importância de seu compromisso com estes valores. Eknat Dacal, presidente da UPF da Ásia Pacífico, centralizou na cooperação vital necessária entre o governo, a sociedade civil e a comunidade religiosa. Destacou que os governos devem ser benevolentes com as pessoas e comprometidos com a construção de uma sociedade culta, próspera e igualitária. Nesta ocasião, foram nomeados 18 novos embaixadores da paz, que se comprometeram a acompanhar ativamente as iniciativas de paz da UPF. No dia dos veteranos da guerra, a UPF do Canadá celebrou um banquete de entrega de prêmios para o Embaixadores da Paz. Participaram do banquete 300 veteranos familiares e embaixadores. Comemorando o esforço dos veteranos para a paz, se deu testemunho da obra dos verdadeiros pais. Junto com uma conferência sobre a filosofia de paz dos verdadeiros pais, se exibiu um vídeo da turnê realizada do balé Little Angels, em honra aos veteranos da guerra da Coreia. Dois dos veteranos da guerra da Coreia receberam o prêmio Embaixador da Paz ao serviço. E então foram nomeados 12 novos embaixadores da paz. E foi feita a entrega de 60 medalhas para veteranos e expressou o devido agradecimento aos ex-combatentes. Mais de 400 pessoas acompanharam membros da Família Verdadeira na comemoração no Chong Siwon pelo 45º e 34º aniversário do falecimento de Hansu Won De Bonin e Hansu E De Monin. O líder nacional Chong Siwon Sok fez uma emocionada oração e agradeceu a oportunidade de celebrar o serviço memorial. Então, começando pela Família Verdadeira, diferentes representantes se sucederam na cerimônia de oferta das flores e reverências Kiumbe. Os presentes herdaram a devoção das vidas de De Bonin e Demonin, em serviço para a unigênita Verdadeira Mãe, e renovaram seu compromisso com a vitória da Visão 2025. No Complexo Chong On se celebrou o primeiro Seminário Chong Shin para herdar a fortuna celestial de quatro dias de adoração. Este seminário é para os novos membros nascidos nos seminários de Yom Pion Resort e participam junto com seus pais espirituais. O programa inclui uma educação profunda sobre o curso dos verdadeiros pais e os princípios divinos, a providência de Chombo, sessões de Tianyang e oração no Chong Siwon. É um seminário valioso para que nesses quatro dias apareçam os brotos de uma vida abençoada de fé. Os missionários japoneses nos Estados Unidos foram honrados no East Garden, Nova York, no 50º aniversário de sua obra missionária neste país. Participaram do evento 61 missionários, 14 cônjugos e 31 convidados. O Dr. Ki-hun Kim, presidente do órgão legislativo Chong Yon, erradicado nos Estados Unidos desde muito tempo, deu palavras de agradecimento pelo sacrifício e investimento das missionárias e missionários japoneses em todo o mundo, desejando que a segunda geração herde seus esforços. As atividades de testemunho estão a produzir frutos importantes para a providência, tanto na Coreia como em todo o mundo. Como todos sabemos, a verdadeira mãe espera que, com a visão 2025, um terço da humanidade receba e atenda a Deus. Mas, para que uma flor nasça, a planta deve primeiro superar muitas dificuldades. O mesmo se aplica ao caso da flor da providência. Continuemos a dar o nosso melhor, para que floresçam as sementes que a verdadeira mãe planta no mundo. Com isso, finalizamos nosso relatório. Obrigado por acompanhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho